O Parnaumas não tomou conhecimento do Parnamirim e passeou lá no estádio Nogueirão. Agora, espera para conhecer seu adversário. Oito horas da noite, cadê o Parnamirim em campo? Nada. E no vestiário? Também não. A equipe simplesmente se atrasou e demorou a chegar em Mossoró. O jogo só começou meia hora depois do horário previsto. Mas quando a bola rolou, quem chegou primeiro foi o Parnamirim. Aos 10 minutos, Jefinho cria a primeira chance do Baraunas. Vence a marcação e o goleiro Yuri defende. Um minuto depois, em escanteio, o zagueiro Maikson sobe mais que todo mundo e testa para o fundo das redes. Baraunas 1x0. O segundo do Tricolor só demorou 10 minutinhos para acontecer. E veio em jogada iniciada por Josi Kley. Cambalhota cabeceia e Jefinho completa para o chute. 2x0. Na volta para a segunda etapa, o Parnamirim chega com Rony. Mas o terceiro gol veio em forma de pintura de Paulinho Mossoró. Cobrança de escanteio, direta. Gol olímpico, 3x0. Dando sequência ao passeio, pênalti marcado em Jefinho. Agora sim. Na cobrança, Fabinho, comemorando o quarto gol de Cambalhota. E para completar a festa, aos 41 minutos, Pedrinho solta o balaço da classificação. Baraunas 5, Parnamirim 0. Ma üzere. Fora sa a festa, operação do gênero.